Fala galera, aqui é o Mike, junto com o Peck, e mais um vídeo, wuuuh, wuuuh Fala galera, aqui é o Peck, e dessa vez estamos jogando novamente Happy Wheels Pra jogar aquele compilado com os mapas Tazercraft Que são os mapas que vocês fazem com o tema Tazercraft E pra gente poder jogar aqui, né galera, que são mapas bem legais, né moço Isso mesmo, galera, e vamos começar aqui com o terceiro mapa Que é o Tazercraft pouco feito pelo The Noob Player Será que ele é noob mesmo? Ah, não sei, hein, não sei, vamos Ih, rapaz, você quer aquele, meu Deus, você quer aquele Gunia Ah, é o famoso Gunia level 12, né Essa aqui, pra quem não sabe, é bem fácil É só ficar balançando assim pro lado pro outro, até sair dessa bola Meu braço zampincou ali, não sei porquê Nossa, velho Caraca Mike, pega, pega Ah Legal isso aqui Noob Player, você acha que a gente não é noob não, que nem você não, Brinks Ah, isso é bala Mas o mapa foi bom Tazercraft e bala, vamos ver o que vai ter nisso aqui Jogar com o Pogo, acho que ele já joga com o Pogo Cadê o Pogo aqui? O Pogo, vamos lá Olha, como você sabia? Tava escrito na descrição, o link é lance Ah Vou pegar todas as moedas, vou pegar 12 moedas, galera Eu peguei 3, tem que ter uma moeda ali pra trás Meu Deus Nossa, o que é isso? Tem que pegar aquela moeda ali atrás, Peck Ai Quebeu um braço Normal, normal, normal Todo mundo quer no braço uma vez na vez Eu quero pular pra trás agora Oh, vai se ferrar aí, tem que gonia, hein? Pera aí, galera, vamos lá Eu acho que... Ih, rapaz Eu vou esquecer aquela moeda lá Tô querendo esquecer aquela moeda lá Tô passando uma... Boa, galera Ai Nossa, fi Nossa Perdi uma perna, perdi um braço, uma perna tá igual Tá igual, tá igual agora Tá igual, a perna, o braço, normal Meu Deus Começou que tá muito, muito pra baixo Pula alto, homem Flexiona a cabeça Nossa Nossa Que é bala, fi Que que aconteceu? Que que aconteceu? Ah, não, galera Pelo amor de Deus Como assim? Aperna ficou lá atrás Tem problema não, né? Deixa eu bater a cabeça que eu acho que vou morrer, hein? Vai morrer não, vai morrer não Confir em mim, confir em Tá desafiado Tá desafiado não, tá desafiado não Boa, galera Falta duas moedas Que que é isso? Ah, não Oh, oh Ele é sacanagem Ele é 9,9, não, não, não É impossível, hein, feio Tô nem, não Ai Tão legal o mapa Tá até bom Mas por que que eu encontrei nisso? Não tem impossível, hein? Isso aqui não é bala, não, hein? Olha só Fiquei muito triste, fiquei muito triste Estava tão perto de ganhar, galera Estava tão perto É, mas que não era impossível mesmo, hein, feio Que não era impossível mesmo, aqui, ó Aqui, ó Mas eu tenho uma... A gente pode ir, Mike A gente Taser Corta Matrix Tem 4.600 plays e 5 estrelas O Davi Silva ali, ó Davi Silva, vamos lá, Davi Silva Chamou atenção, hein, galera Uma nota boa Deve ser um mapa bom Que difícil Ah Ai Passei Passei? Oh, que mentira Ganhei, filho Matrix O que é que eu faço? Eu não falei aqui não, aqui pra você, ó Fiz novo, só que dessa vez eu morri, galera Legal, né, só Morre também, né, irmão Mas legal esse mapa Legal esse mapa Obrigado pelo mapa, hein Vamos ver outro, Mike Vamos ver outro Trazer corte e salve Trazer corte e salve Salve o Tommy e o abacaxi Enfim, o salve é tudo Oi, falou Tommy, hein Ai 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 Salvei o Tommy e o abacaxi, ó Eu me salvei, galera Porque tava escrito lá Pois não, vamos tentar mais uma vez Meu Deus Meu Deus, velho Cara, isso aqui é difícil, hein É difícil, né Aqui eu vou estar protegido Vai nessa cadeira Duvida? Duvida Olha lá, ó Tô vivo ainda, ó Mas e sua perna, seu tronco ali, ó Hum, galera Isso aqui vai ser bem difícil, caramba Vou resetar pra dar um jeito que eu pegar essa bomba Ai, peguei o abacaxi Não, galera Consegui, meu caraca Consegui passar Legal esse mapa aqui feito pelo Artur Locão Isso é locão, hein, Artur Boa, né Artur fez um mapa bem bonito Ó, vamos seguir do TazerCraft Acho que é do TazerCraft pelo Gabriel Well Ó, o título do mapa é só TazerCraft, hein Enigmático Nossa Caraca Buguei, buguei o mapa O Tommy foi embora, o Tommy foi embora Caraca, velho Nossa Eu fui muito longe Meu Deus Que velocidade Caraca Eu nem ganhei ainda, velho Ô Foi legal esse mapa que o Gabriel fez, hein Foi legal isso que aconteceu Eu achei bem longe esse mapa Legal, Gabriel Enfim, vamos ver outra aqui É... TazerCraft... TazerCraft FC... Não, isso aqui não Isso aqui não Pogo Hard Nossa, Pogo Hard Tem muita estrela Seleciona o Pogo Pogo Hard o nome Ah, não Esses Pogo tem essa espadinha Mato de raiva Ah, não Já entrou, já Ah, não Tá na posição Vou iniciar Iniciei Boa Matei o velho Joguei o Machado pra lá, galera Muito importante Mas é o Machado que você vai pisar ele depois, hein Não Vou pisar não Vou pular daqui direto, ó Eu tenho um problema no Happy Wheels Que tudo entra na bunda do meu personagem Eu não sei por que Vamos lá, galera Vamos lá Desencaixou Desencaixou Tchuu Ai Meu Deus Eu não vou conseguir pular ali, não Não vou conseguir pular ali, hein Nossa, que mentira esse porfeto ali Ah, não Ai Huuu Deu certo Mais uma vez Vocês param, eu tô atrapalhando Nossa, pecado Pô Que que aquilo é Pra mim você se enreloou, hein Não sei Joguei o Capacete de fora Porque pra mim a segurança Não é nada, não Aí galera Tirar esse cara desse canto aqui pra ficar mais fácil Agora vai ficar bala, ó Agora ficou bala Ah, não Entrou outra espada na bunda Não, não 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 Ah não, ah não galera, esse mapa tá dando agonia, tá dando agonia, vocês sabem que a regra tá dando agonia, hein. Vamos lá. E boa! Ah não. Morri? Como que eu morri? Ah não galera, vamos pra tomar um skin, é muito difícil, é muito difícil. O Heromanolo, Heromanolo, como que é? Heromanolo foi um mapa muito difícil pra nós, mas é legal o mapa. Enfim, vamos ver esse aqui, ó. Esse aqui? Esse aqui, a gente não precisa, no caso, se mexer né, vamos ver. Ó, sem as mãos, vamos ver se a gente já conseguiu ganhar. Largue a mão, tu pega. Oh, legal esse aí, olha só as cores verde e azul. Da hora né. Oh, tô com medo de onde vai dar estranho. Oh, legal hein. Legal o que eu fiz pelo Matt, YouTube. Obrigado por jogar a versão demo, galera. Esse pack mic jogaram, ó, jogamos hein. Jogamos, ficou muito melhor. Que vamos nesse aqui agora. Eu gostei, eu gostei, isso ficou legal. Qual que você quer? Vamos descer, eu quero ver aquela ali, ó. Pogo, o que tem um, apre aí, Pogo Fight. Que tá escrito 1 e 0. Tem muitos votos, hein. Do me hoje play, me hoje play. Ih, tá aqui ó. Tug o orenha, olha o orenha, cuidando com a privada. Conto com medo dos privados, mas aqui é o NITUG. O orenha já tomou. Ah não. Já entrou ali. O Jorjão, Camela, se alança, galera. Matamos o Jorjão. A Moon Case, ó, a Moon Case é impossível passar a Moon Case. Não é, se você confiar, você consegue, hein. Como é que tu acha que ele vai gostar da ilusão, hein. Tem quase certeza, hein. Ou você acha que não, Pek? Ah, sei lá, meio difícil. Se for aquilo lá, é realmente possível. Ah, o troll, hein, bônus. Derpina. O legal, esse. Derpina, galinha. A galinha é gorda. É, porque eu morri, velho. Oh, oh, pro boi, eu fui fazer, hein. Não gostei. Não, não, não. Já tinha completado, moço. É, já tinha completado. Tava um pedacinho aí também, mas eu morri. Então, mas foi legal, o mapa meio de play, foi um mapa bem legal. Eu achei legal a privada cair no topo no começo, cara. É, também achei legal. Esse aqui, ó, eu sou o maior fã da criatura, que é o Select. O que seria o Select? Oi, Pek, Mike. Essa brincadeira, Oi, Pek, Mike, essa é um brincadeiro para saber quem você seja. Você seja o Mike. Ah, entendi. Ah, onde você caiu no nível A, você é quem. Maria, tem até a Maria, o Gutinha, Maria. Ah, ele é o que ganhou, hein, o Malen, bem que tá. É, o que é que eu disse, eu. É, o que eu vou fazer agora para decidir quem sou eu. Eu vou, eu vou me jogar. Jogar o combo, na verdade. Quem que você é, quem que você é. Ah, nem o Pek, é a última vez. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai! Sou eu, né, Fih, sou eu. Pô, você ganha primeiro. Vamos ver aqui mais um, galera. Thundercrush, Arpão, que tem muito voto, muito play isso aqui. Ai. Você não vai ganhar, moha, ha, 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 ha. Ah, isso aqui é fácil, Fih. Isso aqui não tem nem graça, não. Vou ficar bem aqui, velho. Será que eu vou morrer, Fih? Oh, atravessa esse trem, não sabia. Vamos pagar esse aqui, então. Não! Não! Nossa! Você morreu? Morri, Fih. Morreu como? Nossa, galera, eu tenho que passar aqui sem morrer, hein. Nossa, eu morri na primeira, hein. Morri de novo, que bateu o negócio na minha cabeça, velho. Ah, isso aqui não vai dar tempo, Arnão. Caramba, eu quero ganhar, eu quero fazer o barulhinho, velho. Se eu fazer o barulhinho, tem que ganhar, eu morri de novo. Vai bem na cabeça esse negócio. Ai, caramba. Ai, caramba, Pek. Ai, caramba! Ah, não. Passando mal. Passando mal. Ganhei! Oh, não, você ganhou. Oh, gol. Oh, gol, hein. Gol não, hein. Fingar, enfim, vamos mais um aqui pra acabar, Pek. Esse aqui é o Tethercraft Kiss Demo. Que tal? Pode ser. Oh, o Tethercraft Kiss é legal, hein. Eles vão fazer perguntas sobre o canal. Olha só que da hora. Kiss. O Tethercraft, você quis ou não quis? Ah, eu quis, né. Olha aqui, ó. Qual foi o nosso filme que eu assisti no canal? Hero Barna Lenda ou Fugging Pissive? Hero Barna Lenda. Hero Barna Lenda. Que bala. Hero Barna Lenda, Fugging Pissive. Hero Barna Lenda, com 9.252.000 views, hein. Fugging Pissive só tem 3, hein. Só 3, não, né? Tem um monte. Hum, qual foi a conta do Pek que foi hackeada no Twitter? Esse aqui eu sei, hein. Olha, eu vou contar essa história, hein. Ou você quer contar. Conta você, né? Conta você, conta você. Viu? Ok, a minha conta hackeada, galera, foi o Tethercraft. E daí por um dia, por um dia, eu tive que criar o Twitter, é, arroba canal Tethercraft. Mas daí depois eu consegui recuperar a conta do Tethercraft. Então o canal Tethercraft não existiu. Então vamos lá. Olha lá, o que existe já? Ah, ele falou, essa foi a outra que ele criou. Não, esse cara sabe de muito, hein. Ele sabe, hein. Fica feliz, hein. Qual foi o primeiro de canal? Não, é o MyQuest Não fala nada, não fala mesmo, não, hein. Que o bônus, qual é o melhor? Ser sincero. Pek ou a... Ah, Pek. Vou votar você, porque eu vou te surpreender. Se a pessoa quer votar em mim, né? Eu votei. Ah! Errei! Eu gostei, eu gostei. Ah, gostei, gostei. Você chorou. Eu achei que era erro. Pek, deixa eu não chorar. Vamos finalizar com o Tethercraft. Mas o Tethercraft vai ser já bom. Vamos lá. Mas eu achei legal o mapa no final dos contos. Eu também, ó, que da hora, hein. Eu acho que tem que ser bom mesmo, hein. Olha esse mendigo, ele dando um... Rapaz, eu acho que tem que ser bom pra caramba, hein. Meu Deus! Nossa, velho! Esse aqui, galera, se eu passar isso aqui, vai ser a finalização, hein. A finalização da história do canal. O canal vai acabar amanhã, não tem problema não. Depois de passar desse negócio aí. Eu duvido que você passe, hein. Você duvida? Vamos postar a minha raiz? Eu não vou postar a minha raiz, porque nem tem. Ó... Meu Deus! Galera, eu vou... Ó, cinco tentativas. Se eu não passar isso aqui em cinco tentativas, sem esse aqui, acabou. Bateria. Eu... Eu pego que ele dá um milhão de raiz. Ah! Não foi... Foi me sentir essa aposta, hein. Ó, a bola foi. Voltou. Pulou. Bateu. Ah, não. Gente, cinco tentativas. Cinco tentativas. Vamos lá. Bora. Eu tô confiante, mas eu tô confiante de você. Tô confiante, tô confiante, tô confiante. Ó, Pek. Ah, não, velho. Tenho enjuado essa bomba aqui. Essa bomba não vai no hotel, não. Ei, voltei. Voltei. Não sei como eu voltei. Né? Não é... Ó, Pek. Mas quantos? Mais três tentativas. Galera, se eu não conseguir, já era. Baba. Fui! O cara veio a gente desde os 20 mil inscritos. Agora que eu acabei vendo, hein. Nossa. Pek, vou tentar fazer isso. Vou tentar. Ficou como eu fiz aqui, ó. Ah, não. Se o meu corpo cai lá, já é a vitória. Se o meu corpo cai lá, é a vitória, galera. Esse mapa aqui é impossível mesmo. O mapa... Ô, mas é que tá. Como que o cara... Porque se eu não me engano, galera. Falando pra gente nos comentários que pra um mapa do Rappi-U ser lançado, o cara tem que completar ele. Tá vendo? Aqui, ó, Pek. Assim, ó. Ai, quase, velho. Ai, quase, galera. Última chance. Última chance. Última chance. Se não for agora, adeus, pessoal. Oh, eu tô aqui... Tô aqui... Ah! Ai, tá bom aqui em cima. Pera aí, não morri ainda, galera. Não morri ainda. Última chance. Nossa, quase foi. É que tem muita última chance, galera. É agora. Ô, nunca! Nunca, galera. Nunca que eu vou passar aqui. Mas, enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado desse especial Toyser Quest aqui número 3, eu acho. Se você gostou, bava um like. Se inscreva no canal e até mais. Falou! Tchau, galera. Tchau.